A gente vive num mundo extremamente visual, isso não é novidade pra ninguém, e onde existe uma cobrança estética, né, cada vez maior, assim. E aí, como é que você, sendo uma mulher, sem enxergar e sem acompanhar tudo isso visualmente, como é que você se sente bem, se sente confortável nesse mundo que, mesmo que em silêncio te cobra tanto, né? Como é que a gente encontra a nossa estética, a nossa beleza, a nossa moda, né? Hoje, pra mim, isso é bastante mais tranquilo, eu decidi por encontrar a minha forma de me sentir bonita, que é muito mais de dentro pra fora, a minha beleza, que tem muito mais a ver com o meu estado de espírito, com o meu estado mental do que qualquer outra coisa. Busquei autonomia pra me maquiar, pra me vestir, pra entender o que combina com o que, qual cor que vai com qual cor.